Raízes Urbanas O fete dos meus sonhos Bate casco, pé de arreio Pra cavalgar Derrete as soltas Da tropilha Dos anseios Vem espantar o meu sono E transformar-se em canção Vem espantar o meu sono E transformar-se em canção O fete dos meus sonhos Bate casco, pé de arreio A cavalgar Derrete as soltas Da tropilha Dos anseios Pisa as estrelas na fonte Onde bebem os vagalumes Nas madrugadas de orvalho Correndo, saltando tapumes Vai, flete Vai, flete Vai, flete Derrete as soltas Ao léu Vai, flete Vai, flete Derrete as soltas Ao léu Meu flete E cabresteia E cabresteia Não aceitando freio Que pra repontar A saudade A saudade Já basta O peso do arreio Calopa em desparada Cruza a invernada da vida Procura um galpão crioulo Em busca de uma guarida Em busca de uma guarida Vai, flete Vai, flete Vai, flete Derrete as soltas Ao léu Vai, flete Vai, flete Derrete as soltas Ao léu Ouço o trote Do flete No brete Do pensamento Trazendo mil regalos Lembrando amores passados Quantas horas de amor Nas vertentes das cacilas Pra transbordar Nas moringas Esquecidas Pelo tempo O vento chucro desponta Na linha do horizonte O banho Sacia a sede Nas águas Claras da fonte Vai, lamber o sal do tempo E seguir Uma coxilha Pra se livrar Dos noveios Que amanhã É outro dia Vai, flete Vai, flete Derrete as soltas Ao léu Vai, flete Vai, flete Derrete as soltas Ao léu Fins demate Vai, flete Fins demate